É os malvado, é os malvadão Vem, vem, vamos No TikTok olha a coordenação Ela vem lá da barra pé Pra vincê-la por cria, né Não pega de verdade Fala pra mim que tu gosta de fumar um verdinho Antes de transar Os cria da palma Que te pega firme O dilucro de viver Tu gosta do bandido que Te solta gostoso Tô te fazendo bem Vem sentar de novo Te foda o neném Fumou mais um bote Já convocou as faixas B.J. Leandro P.K. Delages Santa Catarina Youtube.com Barra Ritmo dos Mega E ative as suas notificações de vídeo Enquanto eu aperto Fuda, fuda, fuda Fuda, fuda, fuda E não senta pra um trafiquete Enquanto eu aperto Fuda, fuda, fuda Fuda, fuda, fuda E não senta pra um trafiquete Enquanto eu aperto É o mais branco, é o mais puro Vai tudo mais, vai É o TGP Tem que respeitar Tem que respeitar Movimenta, experimenta Me dá o cu como se fosse sua buceta Então vem mulher, quero ver se tu aguenta Bola gostosa e quente fazer careta Porque a sua bandida irmã ama sua linfeta Tenta pro orelho mas vem sem fazer careta Sinto o orelha mas vem sem fazer careta Pinto... Não pode engalgar, vai Mas não pode babar, não pode babar Faz um chupi, 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 chupi bem gostoso Mas fica bravia quando eu gosto do outro Faz um chupi, 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 chupi bem gostoso Faz um chupi, 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 ch Mas fica bravia quando eu gozo no outro Mas fica bravia quando eu gozo no outro Mas fica bravia quando eu gozo no outro Lejei, Leandro P.K. Leandro P.K. Hoje nada me erra, tô pronto pra cá, tu quer? Menina da boca de merro, onde cê tá? Pede boca, empina e toma Eu vou te burrar Pede boca, empina e toma Eu vou te burrar Pede boca, empina e toma Eu vou te burrar Pede boca, empina e toma Eu vou te burrar Mena tenso, noite bela, ela toda cinderela, zica, eu vou enguiçar Jogaré, manda paela, você nada me erra, pronto pra cá, tu querra Menina da boca de merda, onde cê tá? Pai de boca, empina e toma, pai de boca, empina e toma Eu vou te empurrar, pai de boca, empina e toma Eu vou te empurrar, pai de boca, empina e toma Eu vou te empurrar, pai de boca, empina e toma YouTube.com barra Ritmo dos Mega e ative as suas notificações de vídeo.